Abre o caixa de equipamento, vamos para o LZ. Ali para trás? Isto não é público ali. Não, não, há dois. Um não pode ser. São os dois públicos. É um é público que já tava ali e o outro não tava. Sai daqui, vamos sair daqui, isto tudo está disposto como um caralho aqui assim. Tem gringo. Há se tivesse aqui. Não antes. Eu vou subir. Vê se eu já o meu carro. Não vejo ninguém. Oi, já vi, já vi. Está lá em cima. Está no rosto, pinga, pinga, pinga. Está lá em cima. Está contigo. Isto é a última do gajo. É. Só daí, só daí. Olha, eu vou chamar a cena para eles também. Consegue, consegue. Tem que eu chamar a cena para eles também. Isto é a medicina, não me preocupes, é a minha. Quer dizer, não me preocupes, preocupa-te porque... Mas dói, dói. Pois. Vamos falar para baixo ou o quê? Não sei. Deve dizer, não sei. Vamos dar para cima aí. São dois. Sir. Está lá. O? Não teria, não teria. Não tinha para cima de Deus. Tá aqui, tá aqui, tá aqui Oh, chill, chill, chill Oh, chill, tá aqui, embaixo aqui Aqui, aqui Tá mesmo na merda, gajo Alright, bye